Uma pergunta pra vocês que eu tenho certeza, certeza que vocês já tem a resposta na ponta da língua. Vai lá! Só PicPay te leva pro show do milhão? Certa resposta! O grande sucesso do SBT voltou. E pra participar, é só usando PicPay, o maior app de pagamentos do Brasil. É assim, baixe o app, se cadastre e aceite o regulamento da promoção. E aí, o seguinte, fez qualquer pagamento, qualquer pagamento, pessoal, acima de 50 reais, com PicPay, você garantiu seu número da sorte. Pode fazer Pix, você pode também transferir aquele dinheiro pro seu amigo que tá pedindo, sabe? Você também pode pagar compras. E sabe quando você entra naquela loja e vê aquela camisa, mas tá meio apressado? É fácil, é só apontar pra maquininha da loja e fazer um pagamento com o QR Code. Essa eu adoro, viu? Eu tenho certeza que você também. E se eu fosse contar tudo que PicPay pode fazer por você, levaria um programa inteiro, viu? E atenção nessa dica, quanto mais pagamentos, mais chances de participar do programa e ganhar, cá entre nós, um milhão de reais. E se você for sorteado, meu Deus, é isso mesmo, já sai ganhando mil reais. Baixe já o app e facilite a sua vida, vai por mim. PicPay, todo mundo usa, todo lugar aceita. Eu também tô curiosa e pra isso, eu estou aqui recebendo o urologista, doutor Flávio Izuca. Urologista que cuida disso? Verdade, Patrícia. Obrigado pelo convite. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Muita gente não sabe, mas o urologista cuida de homens e mulheres. E sim, pedra nos rins é um problema que o urologista trata. Porque o urologista é prótese, é aquele médico super temido por todos os homens, porque ele... Não é? Né? Mas então cuida de pedras nos rins, cuida de toda essa parte que é... Toda a parte do trato urinário, dos homens e das mulheres. Olha, só de mulher também, que bacana. Doutor, o que que são as pedras nos rins? Eu vejo que você trouxe alguma coisa aqui. A gente trouxe aqui, né? Pedras nos rins são formações endurecidas. São o quê? Formações endurecidas. Isso é de verdade? É de verdade. É uma pedra que tava num rin de alguém? Tava. Eca, deixa eu ver? Deixa eu pegar. Vê que é durinho. É? Olha só, gente. Essa inclusive foi fragmentada com laser. Olha só, gente. Eu tirei de um paciente que tinha pedras de até dois centímetros. Foi fragment... É mesmo? Ah, então ela era maior, mas aí o laser... A gente foi quebrando. Foi deixando ela menor. Olha, é uma pedra que faz barulho, ó. Vocês conseguem ver? Vamos pôr o microfone aqui, ó. Vem? Tá uma pedrinha real. O que é isso daqui, doutor? Isso aqui são equipamentos que eu usei, inclusive, pra tirar essas pedras. É o laser. A gente entra com esse equipamento dentro do corpo do paciente. Isso aqui entra dentro do corpo? É. Isso aqui? Isso. É bem fininho. Ele entra dentro da via urinária, pela uretra. Por onde que entra? Pela uretra. Onde sai o xixi? Isso. Mas a pessoa anestesiada e é uma maravilha, porque você sem corte, sem furo na barriga, você consegue limpar o rin do paciente. Ah, então não precisa... É verdade. Não tem corte, não tem furo e você consegue tirar essas pedrinhas todas. Sim. A gente usa o laser por dentro. Como que é? Você deixa a pedrinha menorzinha e ela sai no xixi depois ou não? Não, não. A gente consegue tirar com pinças, com baskets, são os equipamentos pra puxar. É mesmo? Então tira na hora. Por isso você tem as pedrinhas aqui. Essas são pedras que eu tirei com esse equipamento. Tá. Agora eu quero que você explique como que essas pedrinhas são formadas dentro do nosso rin. Porque é muito louco formar uma pedra no rin, né, gente? Aqui... Falou que é uma das piores dores que existe. Mais do que dor de parto, é a dor da pedra no rin. É considerada a pior dor da medicina. Dói mais do que uma dor de parto natural. Você está entendendo que é uma dor assim, que é a pior dor da medicina. E eu queria saber uma coisa. Tem uma faixa etária específica a qual essa doença, pode chamar de doença, não é uma doença? É uma doença? É acometida? Tem uma idade específica? Acomete principalmente adultos, tá? De 20 a 40 anos de idade. Mas também acomete crianças e idosos. Crianças? Crianças? Também. Cada vez mais por conta dos hábitos modernos, né, de alimentação, que a gente vai falar daqui a pouco. É mesmo? Isso vem aumentando a incidência na faixa pediátrica. Então vamos ver como que essas pedrinhas se formam. Então, pelo acúmulo de cristais na urina, a pessoa primeiro começa com uma pedra pequena dentro do rin, tá? Como está aqui. E aí, elas vão crescendo, ficando cada vez maiores e curioso que dentro do rin não provoca dor. Não provoca dor. O que acontece? A pessoa vai fazer uma ginástica, vai pra academia, começa a pular muito, faz cambalhota, aí a pedra resolve entrar no canal. Então, uma pedrinha de até 4, 5 milímetros, ela passa pelo canal, dá dor, mas ela consegue expelir. Mas olha só o que acontece se a pedra é maior. Se você tem uma pedra, como aqui tá, grande, ela entra no canal do ureter e ela não vai passar porque ela é muito maior que o diâmetro do ureter. O ureter tem mais ou menos 4 milímetros, então até pedra de 5 você consegue expelir. Agora, uma pedra de 7, 8 milímetros, como tá aqui, ela vai entupir, o rin vai dilatar, vai inchar e aí você tem a tão famosa crise de cólica renal. Mas mesmo essa pedra, quando está aqui, não provoca dor. Não provoca dor. O perigo é a dor. Quando ela se mexe. Quando ela se mexe. Mas essa pedra se forma aqui por hábitos nossos. É, por causa da dieta, hereditário. Você tem alguém, você conhece alguém, o cartolão? Eu conheço. Essa pessoa aqui. Você já teve? Eu já tive. Sabe que é a minha história aí? A minha história é perigosa. Porque assim, eu trabalhava de vendedores, tem alguns anos já, viu doutor? E aí eu tava descendo a escada, estoque de loja e tudo mais. Eu tive uma dor muito forte e acabei caindo da escada. Porque eu travei meu movimento, caí e fui. Só que quando eu cheguei ao médico, diferentemente dessas pedras que você tá mostrando que são grandes, a minha era muito pequena. Então ele recomendou que eu tomasse muito líquido durante algum tempo, que ela ia expelir naturalmente pela uretra. É isso? Falei certo? Mas o meu avô, a minha mãe, todos eles já tiveram. O meu avô, inclusive, já fez uma operação e tirou uma pedra de, acho que aproximadamente dois centímetros do... Teve que abrir. Caramba, que dor insuportável. É doido demais. É mais que dor de parto mesmo, né? Dói. É a maior dor da medicina. Então, e como o cartão tava falando, então pode ser genético, mas também pode ser por hábitos nossos. Um em cada oito adultos tem pedra no rim. Isso é estatística mundial. Tem dores e dores? Tipo, dor mais fraca, uma dorzinha... Tem. Uma pedrinha assim, uma dorzinha fraca e uma dorzinha forte. Tem dores diferentes. E aonde que é essa dor? Então, vamos mostrar aqui no manequim. Bem, a dor típica de pedra no rim, chamada cólica nefrética, cólica renal, é uma dor que começa nas costas. É nas costas, é isso mesmo. E aí, ela segue o trajeto da descida da pedra. Então, o que você vai ver? Que a dor vem pra frente, segue na diagonal, vem pra região da bexiga e depois, quando ela enrosca aqui perto da bexiga, você vai sentir uma dor na mulher, nos grandes lábios e no homem, na região do testículo. Então, ela começa aqui atrás. Nas costas. Nas costas e ela anda. É uma dor que anda. Ela vai andando. E pela localização da dor, o médico sabe aonde a pedra tá. Ô, doutor, sabe quando a mulher, antes, no período pré-menstrual, tem aquela dor no rim? Não tem uma coisa assim? Tem a ver com isso ou não? Não, a dor pré-menstrual é a região um pouco na base da coluna, né? Mas não é uma dor no rim? A dor no rim, geralmente, é mais alta. É o nível das costelas. Ah, então não é dor no rim quando a mulher vem aqui. Ah, ela é a dor no rim. A dor menstrual é mais embaixo. E é outro lugar, então, a dor menstrual. A dor no rim é mais no nível das últimas costelas. Das últimas costelas. Nas costas, segue pra frente, na diagonal. É horrível. E vai pra região da virilha. Aonde seria aqui em mim? Isso, aqui. Aonde? Aqui? Aqui seria. Ah, então não é nada aqui atrás. É aqui. Não, não. É aqui e desce pra cá. É super comum a gente receber paciente e falar, tô com dor no rim. Aí, eu falo, mostra. Aí, o pessoal mostra aqui embaixo. É, mas a dor no rim é aqui em cima. Ô, doutor, eu lembro que quando eu senti essa dor, eu fiquei completamente travado. Minha mãe também, ela foi escovar os dentes e quando ela fez, ela fez o movimento, a gente teve que ajudar, que ela não conseguia se movimentar mesmo. Então, dos sintomas, qual é o mais comum? E é uma dor que não melhora com a posição. Não melhora. Não melhora com a posição. E quantas horas de dor, mais ou menos, a pessoa sente? Até ela falar, eu preciso de um hospital, pelo amor de Deus. Não, não. Tem gente que desmaia. Tem gente que começa a ter todos esses sintomas. A dor... Desses aqui, qual é o mais comum, por exemplo? A cólica, é a mais comum. A cólica, né? Mas quando a dor fica muito forte... A cólica aqui, aqui embaixo. Geralmente nas costas e vai seguindo. Aham, tá. E aí, a pessoa pode ter todos os sintomas, que é urina com sangue, talsas e vômitos. Urina com sangue é preocupante, não? É preocupante? É muito preocupante ou não? Não, é um sinal frequente. A gente vai ter um quadro que vai mostrar as alterações da cor da urina e o que pode ser sinal de uma doença mais séria ou não. Então, pode vir pra cá, porque aqui a gente tem vários tipos de urinas, né? Mas vamos lá. Então, é urina com sangue, que pode ser super... É super associado com pedra nos rins. E náuseas e vômitos. Sim, isso acontece quando a dor atinge o seu ápice. Quando a dor tá mais forte, todo mundo vomita. Qualquer tipo de dor muito forte, a pessoa... Provoca náuseas e vômitos. Que coisa louca. Então, aqui a gente tem vários tipos de urina, o que muito me impressionou. Essa urina aqui me parece muito saudável. Clarinha. Isso. A gente se separou essas aqui. Essas são saudáveis? As três são saudáveis. As três são saudáveis. Até essa daqui? É. Cor de cenoura é sério, Laura. Tem gente que tem urina assim. Parece forte, né? O mais saudável é essa mais clarinha. Essa daqui, com muita água. A pessoa tá se hidratando e tá bebendo uma quantidade adequada de líquido todo dia. Que é ao redor de dois litros, tá? Por dia. Dois litros seria... É uma coisa... É bom. É o que todo mundo deveria tomar. Deveria? É. Tá. Tá bom. Essa daqui... Aqui já não é tão bom, porque a pessoa tá com a urina mais concentrada. E aqui é uma urina também considerada normal. Lembrando que alguns alimentos, como beterraba, acabam mudando a cor da urina. Ah, entendi. Então, alguns corantes podem mudar a cor da urina. Então, mas aqui a gente separou urina normal. Isso aqui são saudáveis. Então, separa aqui na câmera, ó. Esses três são saudáveis. Então, os amarelinhos pro laranjinha. Aí, quando começa a ficar mais pro marrom... Isso. É o que que significa isso? A gente selecionou aqui três aspectos que podem significar que o paciente tem uma doença e deve procurar um médico. Então, essa urina com cor de chamate... Chamate. É, por exemplo, um sintoma de pedra no rim. Porque quando a pessoa tem sangramento urinário, mas não é tão intenso, a cor fica com aspecto de chamate. Quando o sangramento aumenta, fica vermelho. Ah, então isso aqui já significa que tem um pouquinho de sangue. Isso. Já é um sanguinho... É um sinal. Um sanguinho... É, porque quando a gente pergunta, tem sangue na urina? A pessoa fala, ah, não sei, doutor, mas a urina tá diferente. Diferente como? Cor de chamate? Isso. Isso é um sinal de sangue na urina. Olha só. Então, o paciente com pedra no rim, às vezes, tem uma urina desse aspecto. E se, de repente, a pessoa vai, faz esse xixi aqui, sai assim, com um pouquinho de dor, mas depois volta ao normal, sei lá, o normal da pessoa assim. Qualquer situação onde ele tenha a urina desse aspecto, a gente separou... Mas aí não pode ser uma pedra que saiu, tapa a pedra, machucou e depois ela ficou normal? Mas uma pessoa que tem sintoma de pedra, tem dor, deve procurar o especialista. Entendi. Porque o especialista tem que atender, não só na crise, como também na prevenção. O odor influencia também, doutor? O odor, assim, muito forte, cheiro muito forte de urina ou não? O odor forte também pode ser sintoma de infecção urinária. Então, é muito relatado, mulheres com infecção urinária, com cistite, que tem uma urina com cheiro bem forte. E agora, assim, quando tá sangue, é tipo, tá na crise. Sim. O sangue na urina, pro urologista, a gente sempre tem que separar duas situações. Tem o paciente que tem sangue na urina e não tem dor. E tem aquele que tem dor. Quando o paciente é jovem e tá com cólica, com dor forte e tem uma urina vermelha ou cor de chamate, geralmente é pedra no rim. Agora, quando o paciente tem uma urina bem vermelha e, às vezes, tem pelotas de sangue, né? Aquela, o coágulo. E não tem dor, o médico pensa que pode ser um caso inicial, por exemplo, de um câncer de bexiga. É mesmo? Então, é um sinal de alerta. Então, se o paciente tiver urina vermelha e não tem dor, também deve procurar o especialista. É mesmo? Então, o sangue na urina pode ser sintoma de câncer na bexiga. Olha isso. E o que é esse daqui, olha? Esse também é interessante. Ele tá com uma cor saudável, mas ele tem espuma, tá? Uma outra coisa que as pessoas podem perceber é que, às vezes, urinam e sai muita espuma, tá? Isso, muitas vezes, tá relacionado com perda de proteína. Isso é um sinal precoce inicial de uma doença, às vezes, nos rins. Isso antecede uma falência renal em alguns anos. Então, se a pessoa tiver uma urina com espuma, deve procurar o especialista. E é fácil de ver a espuma no xixi, a gente identifica fácil. Começa a borbulhar e forma aquela espuma, como se tivesse detergente, né? Entendi. Olha só, e outra pergunta assim, é só o sangue que mostra que pode ser outra doença mais grave? Isso. Essa cor, né? Essa cor de... Essas três cores. Essas três cores. Aqui é a espuma, vermelho... Pode ser, pode ser, pedra no rim, mas também pode ser uma doença mais grave. Algo mais grave como o câncer. As três podem mostrar que pode ser alguma coisa mais grave como o câncer. Então, se a pessoa tiver uma urina com essa alteração... Diferente. Mesmo sem dor, vai pro médico. É. Tá bom. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aí, né, Cartolana? É, vamos pras dúvidas então, parte que muita gente em casa, eu acho que tá nesse momento. Excesso de sódio, doutor, pode causar cálculo renal? Pode. Então, assim, a gente sabe que até dois gramas de sódio por dia é o que a OMS recomenda. Mas estudos mostram que o brasileiro ingere até dez gramas de sódio por dia. É muita coisa. São esses produtos aqui, né? Hambúrguer, refrigerante... Refrigerante, embutidos, salgadinhos. Entendi. E aqui tem... Essa bancada significa alguma coisa, doutor? Sim. Pra exemplificar isso? Lá, lá. Os ruins estão ali. Tem aqui, eu acho. Ah, esses são os ruins. Isso daqui é excesso de sódio. Isso aqui pode fazer mal. Exemplificamos, por exemplo, alimentos congelados têm altíssimo teor de sódio e dão pedra no rim, tá? Macarrão instantâneo, refrigerante, aqui o sal, né? O sal, lembrando que não dá só pedra no rim, dá pressão alta também, tá? Então... Nossa, eu nunca imaginava que o chocolate iria sódio. Chocolate é... É, mas acho que não é o sódio. É sódio que tem? Não, o chocolate, assim como os grãos, como amêndoas, castanhas, amendoim, dão pedra no rim, porque tem alta concentração de oxalato. Você tá brincando? Não. Mas falam que é super saudável comer esse oleaginosas. Cacau, né? Como que fala? Ole... Oleaginosas. Oleaginosas. Mas tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso. E chocolate faz mal. É, mesmo. O que seria excesso de chocolate pra fazer mal? Um por dia? Olha, não tem uma quantidade, depende muito de cada um. Da pessoa. Principalmente da predisposição genética, né? Tá, agora tudo bem. Aqui eu até entendo que tem muito sal. Agora, espinafre, beterraba. Beterraba também. Também. Esses alimentos, espinafre e beterraba, eu fiz questão de trazer por quê? Eles são fontes ricas de oxalato também. Oxalato? Isso. O que é o oxalato? Oxalato é um tipo de cristal que, quando você come em excesso, sai na urina. Isso forma pedra. Então, pessoas que fazem uma investigação e detectam que tem muita eliminação de oxalato na urina, muitas vezes é porque comem em excesso os alimentos. Por exemplo, chocolate, espinafre, beterraba. E milho enlata também? Não, na verdade, os enlatados. O milho não é muito problemático se você comer in natura, cozido. Mas os enlatados, em geral, também tem alto teor de sódio. É mesmo? E aí a azeitona também pelo sódio? Pelo mesmo motivo. Caramba. Tem mais perguntas aqui, Paty. Vamos lá. Vamos lá. Então, você, presta atenção que toma suquinho de laranja, suco de limão, tem bastante vitamina C. Doutor, consumir vitamina C em excesso aumenta a probabilidade de pedra nos jeans? Isso é verdade, tá? É verdade? É. Então, assim, agora na pandemia... Mas aquela vitamina, calma. Vitamina C na vitamina industrializada. Industrializada, exatamente. Aham. Então, a gente tem que separar bem isso, porque a vitamina C das frutas não tem quantidade exagerada. Então, a vitamina C industrializada, você pode ingerir até mais ou menos um grama por dia. Mais do que isso, aumenta o risco de ter pedra nos rins. E salientando... O suco pode, então... Frutas cítricas, aqui a gente colocou, limão, abacaxi, laranja, são fontes de vitamina C, mas são fontes de citrato. E citrato é benéfico. Ele protege o rim, ele dissolve os cristais na urina. Que bom. Então, ajuda quem tem pedra no rim a não ter. Um suco de laranja por dia, já é bom? Já é uma coisa saudável? É, é super saudável. Um suco de limão, um abacaxi... As frutas não tem problema, tá? São fontes de vitamina C, mas não tem excesso. O tomate é bom ou não é bom? O tomate, eu trouxe aqui por causa do mito. É muito comum falar da semente, tomate da pedra no rim. Isso é mito, tá gente? É mito? Eu passei minha vida toda acreditando nisso. Por quê? É verdade, no interior, não come pedra, homem não pode comer isso aqui que dá uma pedra no rim. Mas você sabe que tomate é ótimo pra saúde masculina, porque previne câncer de próstata. Olha só. Porque tem licopeno. E o licopeno do tomate protege e previne câncer de próstata. Interessante. Olha só. E aqui o cranberry. Cranberry não é tão pra pedra nos rins, mas a gente sabe que muita gente tem infecção urinária, é muito frequente, e o cranberry é uma forma natural que ajuda a tratar e prevenir infecção urinária. E qual a diferença, agora é leiga total, tá? Da infecção urinária para a pedra no rim, por exemplo. São muitos distintos. São doenças distintas. Diferentes. Porque a infecção urinária é a presença de bactéria na urina. Lembrando que a urina da gente é estéreo, ou seja, não tem bactéria, não tem fungo, não tem vírus. A urina da gente é limpa. Quando a gente tem bactéria na urina, você tem infecção urinária. Entendi. Pedra no rim, lembra, é o acúmulo de cristais que dão aquelas formações endurecidas. Entendi. Agora, uma coisa curiosa é que as duas coisas andam de mãos dadas. Pessoas que têm pedra nos rins têm um risco aumentado de interfecção urinária. E pessoas que têm uma infecção urinária específica por uma bactéria que tem uma enzima chamada urease, essa bactéria produz pedras nos rins. Entendi. Então, tem um tipo específico de pedra nos rins que é provocada por uma infecção urinária. Tá. E o xixi é igual? Não, ela fica mais suja, turva. Ah, tá bom. E forma no fundo do recipiente como se fosse uma areiazinha. Isso é típico de infecção urinária, além, o Cartolano falou bem, do cheiro ruim. Cheiro forte. Entendi. Isso são sintomas, então, da infecção urinária. Vamos lá, doutor. Quais são as dicas finais para a gente poder evitar as pedras nos rins? Todo mundo quer, né? Aham. Todo mundo quer, né? Olha, é super importante todo mundo ingerir bastante líquido, tá? Então, dois litros de água por dia é o que a gente recomenda, no mínimo, tá? Praticar exercícios físicos também é super importante, porque muita gente não sabe, mas pedra no rin está associada a sedentarismo, obesidade e também a diabetes, doenças metabólicas de pessoas que estão com o corpo desregulado, né? Alimentação saudável é o que a gente acabou de falar. Tem alimentos que protegem, alimentos que causam pedra nos rins. Então, a partir dos 20 anos de idade. A partir dos 20 já tem que ficar com... Sabe uma coisa importante de salientar, Patrícia? É que muita gente orienta errado o paciente com cólica renal, né? Eu vi o Cartolano falando que orientaram ele beber mais água na crise. Sim, sim. Mas isso não está correto. Não? Na crise de cólica renal, a pessoa, se beber mais água, a dor piora. Caramba! E está provado que beber muito líquido na crise não ajuda a espelhar a pedra. Olha isso! Então, o ideal na crise é o quê? É tomar uma quantidade normal de água, não em excesso. Então, a quantidade de água que você tem que beber mais é entre as crises e não durante a crise. Entendi. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas não sabem. Muito bem, doutor Flávio Izuca. As suas explicações foram esclarecedoras. Quero agradecer pela presença. E agora, Cartolano, o que você tem pra gente?